O assunto continua sendo prova, só que agora é de marcha e morfologia. Lá em Domingos Martins, no Espírito Santo, durante a nona especializada da cidade, os campeonatos foram decididos no detalhe. E para deixar tudo perfeito para os animais e apresentadores, o evento contou com a ajuda de um baita anfitrião. O Ricardo Feller é quem conta pra gente. Lá vem ele, lá vai ele. Vidro de cola na mão pra arrumar o cano. Ajeita a planta, um trato na pista. Esse é o Agnaldo, o dono da festa. Não para um segundo. A gente não pode parar porque a gente quando se propõe fazer um evento, a gente quer que corra tudo bem, com muita qualidade, tratar bem os peões, os visitantes, os criadores, para que nada falte a todos. Então a gente tem que sacrificar para correr tudo bem. E quem é que não gosta de ser bem recebido? O público tomou conta de cada pedacinho do Rancho Lua Grande. Um melhor lugar, bem coladinho na cerca. Já é a quarta vez que eu venho, sempre venho aqui. Eu gosto de vir aqui no Domingos Martins e andar com esses cavalos ainda. É tudo pra mim, porque o cavalo é uma paixão que já vem de muitos anos. A nona edição da especializada de Domingos Martins, do Espírito Santo, teve 158 animais inscritos. O criador, Ronaldo Ribeiro Tavares, filmou o desempenho da chuva de três corações no campeonato Égua Jovem. Sempre que tem animal meu competido, eu venho pra cá pra virada da pista pra acompanhar. Eu gosto. Pra felicidade do criador, a fêmea foi a campeã de marcha na categoria. Foi provada aqui na Rédia Livre que a mais dissociada é a primeira fêmea. E sem dúvida, além da dissociação, ela tem reunião melhor, ela tem perna melhor do que a fêmea de trás, ela tem coordenação melhor, ela é mais oblíqua e sem dúvida a melhor montada do campeonato. Então foi o destaque, por isso a nossa opção. Agora o campeonato Égua. Xalene Meiaípe fez uma prova com ritmo no início, meio e fim. Castanha vence, começar pela prova bela que fez, começo, meio e fim com ritmo, pela coordenação, mão mais baixa, mais correta por frente em seus aprumos, estabilidade corpórea e a melhor, aí também levando vantagem no adestramento e na sua naturalidade. Por esse motivo, foi a nossa opção. Passamos para os machos. Categoria Cavalo. Campeonato com bons indivíduos. O castanho é o desafio do MH. Dois títulos nacionais. Em Domingos Martins, terminou como reservado campeão de marcha. Foi superado por um cavalo que teve um grande desafio. O Isquelfar. Perdeu uma das ferraduras durante a montaria do árbitro. Precisou retirar as outras. Seguiu a prova numa boa. Pontuou mais nos seis quesitos de avaliação. Por isso, o campeão. Foi um susto, né? Também que a gente tomou. Tem que tirar a ferradura, mas ele se superou realmente e foi campeão. Muito bom. No último campeonato dos machos, o cavalo sênior espia só quem estava apresentando. O Agnaldo, criador, promotor da exposição. Foi a pista com o Lagrore Titã. Cavalo de 15 anos e muitos títulos na raça. Num campeonato com nove cavalos, dois ficariam de fora da fase final. O Lagrore Titã foi um deles. Mas, tudo bem. Eu acho importante a gente competir, né? Estar presente aí dessa galera toda e aprender junto com esses peões. E também aprender com os juízes, né? No dia seguinte, os grandes campeonatos. Tudo pronto, perfeito. Mesmo que a pista guarde algumas particularidades. Agora, mais do que nunca, todo detalhe na apresentação conta e conta muito. Por exemplo, esse trecho da pista tem um pequeno declive, uma pequena descida. E o desempenho do animal naquele setor, para o árbitro, é muito importante. A observação partiu do próprio árbitro Bruno Souza Lima, durante um comentário. Aqui tem alguns desníveis que favorecem a gente, inclusive. O cavalo bom anda em qualquer terreno, em qualquer piso, subindo, descendo. Então, realmente ajudou nos campeonatos, inclusive. Favoreceu os animais que são realmente bons, que têm impulsão, que sobem bem, que têm poder de descer, que têm equilíbrio. Então, foi mais uma ferramenta que eu tive para avaliação e ajudar na seleção da marcha dos animais. Com mais esse desafio, partimos para o grande campeonato dos cavalos. Cinco deles na disputa pelo título de melhor marchador da exposição. O cavalo de pelagem preta tem nome sugestivo. Ébano do MH. Como um deus, foi soberano na pista. No comparativo com o reservado campeão dos campeões, ministro de Alcateia, Ébano do MH, teve um melhor estilo, coordenação, montada e andamento. O campeão dos campeões de marcha. Faturou também o grande campeonato adulto da raça e o marchador ideal. Comprei lá no Aras MH, me deram a oportunidade e deu certo. O sonho que a gente acreditou e está vindo dando certo. Foi o primeiro prêmio nacional, foi o primeiro prêmio no brasileiro e agora está na campanha top para a nacional 2017. Ainda entre os machos, Irã RRC foi o reservado campeão marchador ideal e o reservado grande da raça. No grande campeonato das fêmeas, cinco boas candidatas. Brasa da Mila foi a campeã marchador ideal. As demais disputas foram dominadas por esta égua baia. Chuva de três corações. A grande campeã da raça. A reservada adulta da raça foi a audácia de três corações. E na decisão da campeã das campeãs de marcha, numa prova com cinco éguas de andamento muito próximo, chuva de três corações levou a melhor no detalhe. A reservada campeã das campeãs, com a tiara 2 do Porto Azul. Dentre as cinco mais marchadas, as cinco de excepcional sela, ela foi a mais completa em termos de movimento, de coordenação e de muito boa montada também. A mais dissociada é a primeira fêmea e sem dúvida, além da dissociação, ela tem reunião melhor, ela tem perna melhor do que a fêmea de trás, ela tem coordenação melhor.